Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, não esqueça, aperta o like se gostou, dedo no like, dedo no like, se inscreva no canal, beleza? Tudo bem pessoal, estamos aqui com essa cafeteira Cadência Urbana, tá? É, que a gente falou que ela não está passando água, ele coloca o café, esquenta a água, ferve tudo, só que a água não passa. Agora a gente vai descobrir qual que é a defeito, a gente não abriu ainda, vamos colocar uma água nela, tá? Tem um copo d'água aqui, metade, porque não precisa muito. Só para ver se ela realmente, o que está acontecendo, se é entupimento, o que é para arrumar em algum lugar e a gente esquecer de colocar o parafuso. Aqui ela tem umas travas, tá? Tem umas travinhas que segura a tampa, cafeteira nova, vamos lá ver. Vamos lá ver. Ó, olhando aqui de cara, olha o defeito aqui, ó. Vê se foca isso, aí. Temos status solto, ó. A lâmina solta, com essa folga. Terminal também está preto, ó, dá para ver que ele queimou por causa do mau contato também, ó, ele está solto. Um lado do termostato está normal, está novo, e outro lado está preto, quer dizer que ele está queimado, né? Ou ele está quase queimando, então ele... Deixa eu vir desse lado aqui. Aqui o defeito dele, só olhando aqui pelo termostato, como eu falei aqui, é quase impossível, está entupido aqui por conta que é uma máquina nova. É o termostato que está esquentando demais, quando a água esquenta demais, ela para de passar, ele desarma, né? Então ele não tem água e a água está tudo aqui na panela. Beleza, pessoal? O problema dessa cafeteira foi resolvido. E é isso aí, dá seu like, se inscreva no canal, veja aí os nossos outros vídeos no mesmo canal sobre desentupir também, tá? Desentupir outras cafeteiras, você que tem a cafeteira entupida, tem o ferruge dentro do encanamentinho dela que eu te mostrei aqui embaixo. É só você desentupir, lá tem como que ver, você olha lá o vídeo, tá, pessoal?